Olha, quem está para trás? É o Rafael Acho que é fantasma aí, hein? É o Rafael Já salvou o nosso state aqui? É o Rafael Deixa eu dançar de novo Opa, vibrou aqui O meu controle Onde eu acho? Ai, caraca Ai, caí Morri Alguém cai Aê Ele escorregou, velho Eu também estou transmitindo aqui Ai, caraca, cai de novo Não Daí vai dar para ver o tombo que o Hoff levou Parecia que escorregou numa banana, velho Opa, opa, temos luz Opa, por favor Opa, por favor É um negócio com o escudo O escudo está cobrindo todo ele Ritual da negação Eu vou caçar aqui E ver se eu acho algum ponto fraco dele Ih, caralho Eu estou aqui à esquerda Você está na direita Você está na esquerda Desculpa, eu sou burro Eu sou burro, cara Tem inimigo novo? Que inimigo novo? Cadê Cadê seu fantasma? Caraca, eu vou ficar aí Ih, o cara se sacrificou Nossa, caraca Ai, caralho É um fanático Está magrinho esse fanático Acho que eu não posso pisar no negócio verde, né? Opa, apareceu do meu lado aqui O perereco aqui Olha só O que é isso? É uma armação aqui, tipo um trepa-trepa. Ou o Kid Bengala, né? É uma armação aqui, tipo um trepa-trepa. Ai, caralho, sete balas, sete balas. Puta que parou. Alguém fica aqui, eu vou ter que pegar munição. Paisa! Beleza. Tô indo! Ai, caralho, é um lugar bonito de... Ai, caraca, tô envenenado. Ai, eu morri. Ai, eu morri. Ai. Ai, que coisazinho? Ai. ah caraca velho morreu todo mundo estou indo lá com o mix Cadê-se? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?